E aí galera, salve salve galera Galera já vai pegando seu fone aí Tá escutando o toque aí da cachorradinha aí Galera Quero pedir pra vocês dar uma força no canal do Ecléticos lá galera Vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí Do canal dele Vamos lá ajudar o moço lá galera, o jovem lá Bora ajudar o canal dele a crescer mais e mais Tamo junto Um forte abraço a todos aí E fico com o vídeo aí, espero que vocês gostem Tamo junto, é nóis Aí galera, uma cadela aí E o cachorro aqui, vou fazer um teste hoje pra comprar Pra mostrar mais vídeo pro canal aí Tonico Tonico, cadê o nome? Maiada Tá gordo hein galera É galera, os cachorro tão correndo no tatuagem Mas tem uma coisa trabalhando ali Tem muito barulho, então vou filmar só com a ação Pra vocês aí, beleza Tamo junto, é nóis Aí galera, ó Tá chocou o primeiro tatu aqui, ó Eu posso copar na boca dele aqui na água O tatuagem tá rasdo Vem, vem Vem Aí galera, ó Ainda bem o cachorro não quis morder ele hein Aí galera, ó Bonitinho né cara Aqui ó, aqui ó Maiada, maiada Aqui galera, ó Vou fazer a suturinha do tatuzinho aí, ó Uma seminha Coisinha mais linda E vou soltar ela aí, ó Não machucadinha Aqui foi o cachorro que deu mordidinha nela, mas Furou o fundo não Mas tá aí Bonitinho Deixa eu ver O cachorro tá tudo amarrado lá Na vez que corre Aí mais Olha lá galera, o cachorro levantou o terceiro ali O segundo, quer dizer Correndo ali Teste aí da Da caderninha ali galera Ó o mato é chucho Ó, tá mexendo aqui ó Eu acho que é outro mesmo Tá muito longe Ó É outro mesmo Tá aqui ó Aí galera Ó Ó o bicho tá andando bom aqui Tô fazendo o tatu que tá andando aqui Ele tá andando aqui ó Aí galera Segunda caseira Caseirão Mostra aí Aí galera Eu tô Correndo tatu aí Correndo tatu aí Prrrrrr Vamos lá. Vamos lá. Terceira, galera. Olha lá, galera. Terceira equação. Está no sal, gente. Olha aí, galera. Esse só está no sal. Esse está tocando para eu espirrar, hein? Está fácil de espirrar aqui. Olha aí, galera. Pera. Pera. Por favor, venha! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Obrigado.